É o bairro, o casino do Chacrinha Chacrinha! Alô, alô, alô! Enquanto o Délio Guerreiro, o Délio Guerreiro, o maior comunicador do mundo Se recupera, Paulo Silvino, no comando do casino E comandando o casino com as escolas, Escola Coronel Francisco Lima Escola Viscone Sepetiva IEPIC Escola Ministro Afrânio Costa Escola Guadalajara Centro Educacional Guilherme Silvio Correio Ilta de Araújo Pestanha E vamos trazer os nossos analistas de hoje Vice-Brasil, Deise Nunes Ah, é uma beleza O programa hoje está muito bonito, vocês vão ver Deise Nunes Vamos trazer o maior empresário da noite carioca Chico Recarei Simone Carvalho Simone Carvalho, olha que beleza Ai, como era grande Vamos receber o gatão Olha o gatão Rômulo Arante Vamos receber uma das mulheres mais lindas do mundo É a top model do meu amigo Humberto Saad Vanessa Oliveira Olha a Vanessa Oliveira Ai meu Deus do céu Está mais alta hoje A cada dia ela cresce mais, não é meu amigo? Ai que beleza Vamos receber agora a deputada Ludmila Mairic A vereadora, mas será deputada na próxima, é claro Vamos receber agora, diretamente de Brasília para o Casino Chacrinha Eitor Olha como ele está bonitinho, olha como ele está lindinho Olha como ele está bonitinho, olha como ele está lindinho Ai, como era grande Tudo bem? Vamos receber Isabela Queiroz Aquele grande beijo da Isabel Anja É uma joia E vamos receber Aquele que mais entende de Casino do Chacrinha Edson Cantana É uma joia E atenção, atenção Hoje no Casino do Chacrinha Entre outras atrações A Pantamel Alexandre Crota Capital Inicial Casuza Leo Jair O Trem da Alegria Filvinho Marina S.B.M. E ainda uma super atração Um gatão que eu vou trazer para todo o Brasil Vindo da Finlândia Ele é finlandês E veio cantar exclusivamente no Casino do Chacrinha Fikson Savana O entrevistado de hoje é o humorista João Freber 100 mil cruzados para o melhor povo humorista E 100 mil cruzados para o negro e a negra mais bonitos do Brasil E agora com vocês Vamos receber com todo aquele calor do Casino Silvinho Juro eu não queria te esquecer Mas dentro de mim não sou um sol Eu sei por mim Eu sei por mim Tava pé Pra gente ficar junto E não sofrer E se eu te perdi um dia É que eu antes não sabia A solidão agora dói em mim Esquecer Eu não queria Ter você já não podia É Esse meu medo foi E se eu já não podia E se eu já não podia Não cheguei a nada O tempo vai logo pra onde mora Se eu já não podia Se eu já não podia Se eu já não podia Te esquecer Mas dentro de mim Não sou um sol Eu sei por mim Tava pé Pra gente ficar junto E não sofrer E se eu te perdi um dia É que eu antes não sabia A solidão agora dói em mim Te esquecer Eu não queria Ter você já não podia É Esse meu medo foi O que é nós Quis entrar na tua vida Não cheguei a nada Não é muita louca De nós O tempo vai logo pra onde mora Vamos na bola, amor Fecha o link É o Silvinho no Castelo do Sacrinha É o Silvinho no Castelo do Sacrinha É o Silvinho no Castelo do Sacrinha Vamos lá cantar junto O Silvinho no Castelo do Sacrinha É isso aí Vamos lá A sua gente é boa Se esquecer Eu não queria Tem que ser Pera aí, pera aí Pega mais uma arranha Esse meu medo foi Ficou Ficou Na tua vida Não Cheguei a nada O tempo Parou pra onde Agora fecha o tiro no coração Te esquecer Eu não queria Eu gostei Já não podia É Esse meu medo Foi veró Encontrar na tua vida Não Quem vai querer O pirulito do Silvinho O tempo parou Parou de nós Olha o pirulito do Silvinho Te esquecer Eu não queria Ter você Quem vai querer Esse meu medo Foi veró Quis entrar Na tua vida Não Cheguei a nada Não Cheguei a nada Te esquecer Eu não queria Ter você Viu Silvinho Nunca sinto Chacrinha Alô, alô Seus bulhões Na cena Você fatura milhões É só você acertar os seis números São teatro Eu disse Os seis números São teatro E vamos trazer o primeiro calor Da noite A interessante Que maravilhosa voz De Welton Quem é o Welton? Olha o Welton aí Palmas Boa tarde pessoal Beleza o Welton O Welton vai cantar o que? É Tico Tico Vai cantar o Tico Tico? É É o Tico Tico no fubá? Não É o Tico Mia Ah é? É o Tico Tico Orquestra Vila Harmônica da Califórnia A Luir Beni Tico Tico é o gato Que a Maria quer bem Não dá não vende nem troca Não me empresta pra ninguém O Tico tem um defeito E não dá pra consertar O defeito do Tico É danado pra via Tico Mia na sala Tico Mia no chão Tico Mia na cozinha Tico Mia no fogão Tico Mia no tapete Tico Mia no sofá Tico Mia no quarto Tico Mia no chão Tico Mia no chão Tico Mia na cozinha Tico Mia no chão Tico Mia no chão Vai, vai. Ô, Chico, e aí? Olha, realmente o garoto merece, vai pro trono, Chico. Vai pro trono? Vai pro trono. Simone Carvalho, ele vai ou não vai para o trono? Boa tarde, auditório. Boa tarde. O Chacrinha é um beijo saudoso pra você. O rapaz é muito bom, achei ótimo. A música é uma beleza. Isso aí, vai sim, vai correndo pro trono. Romulo Arante. Boa tarde. Vocês são lindas. Ele vai pro trono sim, é um rapaz simpático, cheio de gaios. Vai pro trono. É, gostou do repertório. Vanessa de Oliveira. Oi, oi, beijão. Eu gostei, ele vai pro trono. É, a música é interessante, é verdade. A vereadora Ludmilla Mairink. Silvino, eu particularmente não sou grande fã dessa música, não. Eu sou muito honesto, né? Agora, nós temos músicas melhores. Mas o jovem se esforçou um bocadinho e tal. Mas antes da minha opinião, eu queria mandar um beijo muito grande para o nosso Chacrinha, que é o maior comunicador do Brasil. Palmas para o Chacrinha, que ele merece. Chacrinha? E realmente, com a graça dele, ele se esforçou, apesar do meu ligeiro protesto que eu não gosto, mas eu acho que ele vai pro trono. De Brasília para o Chacrinha, o Heitor Reis. Eu também aproveito aqui também para fazer um elogio a você, Paulo Silvino, que vem desempenhando um grande papel, porque você é um grande ator que este país possui. Saiu que eu quebrando um galho aqui. Obrigado. Agora, e o negócio dele? Um galho bem quebrado. E o negócio dele aqui? Ele consegue ser melhor do que a música. É, a música? Vai para o trono. Eu mandei logo parar, senão eu tira uma loucura. Isabela Queiroz. Olha que maravilha. Antes de mais nada, Silvino, eu queria falar que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Esse é um auditório maravilhoso. Os meninos são lindos. Eu queria dizer que eu adorei ele. Ele é super simpático, tem um super balanço. Não, ele também é um super boido, né? Porque a música é uma loucura. Quem entende de música é o Edson Santana. Vi, ouvi e não gostei. Não gostei, porque esta música tinha que ser tico, tico no tubar. Tico, esse tico que mia, não está miando nada. Só depois que comer tubar, conta a dica. E por isso, esse tico vai cantar em 941. Aqui não, não vai para o trono. E atenção, atenção, auditório. O Elton vai ou não vai para o trono? Ele vai para o trono. É a primeira porta direita. Pode sentar no trono. Vamos trazer agora a voz maravilhosa e suave de o Erilson Rabelo. Quem é o Erilson Rabelo? Ou eu, tudo bem? Gatão, aí, meu Gatão vai cantar o quê? Vai, José. O Gatão vai cantar o Anjo Azul. Vai cantar para Vanessa de Oliveira. Vai cantar para Simone Carvalho. Vai cantar para Ludmilla. Ou para Isabela Queiroz. Para todos. Para todos. Canta para o Chico Recareca. Ele está precisando de um cantor lá no show. Vamos, vamos, vamos. Vamos ouvir, então, a voz maravilhosa de o Erilson Rabelo. Aluír Mendes, de Orquestra Filarmônica de Moscou. Meu... E com vocês agora um dos maiores cantores de todo o tempo, João Luiz. Cadê o João Luiz? Olha que beleza. João Luiz. É de onde? É de onde? Fala ali no microfone. Ele não pode. Alô, como é? Tudo bem. Você, de onde? É do Rio? Grazaú. De onde? Grazaú. É do Grazaú. Vai mandar o quê? Vai cantar o quê? Como a onda. Como a onda? Não. Vai como a onda? Vai comer a onda? Você está comendo alguma coisa? Você está comendo? Você está comendo o chiclete do Bersalho? O chiclete não é do Bersalho, é assim, é o mesmo. Ah, disse que não é. Eu estava pensando que era um chiclete do Bersalho. Mas o chiclete é assim. Vai cantar de chiclete mesmo, né? É, canta de chiclete que a voz fica mais macia. Vamos lá. Alçou e Aluír Mendes e a Tila Arrmônica de Old Fire Ferris, Polestai. O homem está cantando mais do que eu, né? O chiclete atrapalhou um pouquinho. Da outra vez você volta sem chicletes, tá? Porque esse mundo tem uma voz boa, né? Tem umas duas ou três desafinadas ali de lascar. Bom, isso é da vida. Vamos trazer agora um dos maiores cantores da América do Sul. Justiniano. Quem é o Justiniano? Que beleza. Olha aí. Que maravilha. Só pera aí. É todo mundo. Deixa eu passar aqui com o fio. Que beleza. Está lindinho? Como é que você está sentindo? Bem? Estou me sentindo muito bem. Está bem? Muito bem. Quer tirar o paletó para ficar mais tranquilo? Não, estou muito tranquilo. Está bem. Vai cantar o quê? Vou cantar de José Augusto, sábado. Vai cantar sábado. Sábado, Orquestra de Aluír Mendes. Com essa introdução até eu, cara. Muito sábado, Orquestra de Aluír Mendes. Respeitar o calouro. O convívio está um pouco nervoso. Mas eu já senti que ele tem uma voz boa. Vamos lá. Mais uma vezinha, Aluír. Que leve, que leve. Que maravilha. E aí está bem. O Amanda, olha a hora. Nem que se acessou o programa ainda. E a tarde a gente tem que acabar. Todo sábado, Orquestra de Aluír Mendes. Todo sábado, Orquestra de Aluír Mendes. O Dias está vendendo umas laranjas. E agora com vocês, um dos maiores cantores do planeta. João Rodrigues. O Dias está vendendo um dos maiores cantores do planeta. Amanheci, Sassana. Não, pera, pera, pera. Segura mais aqui em cima. Manda outra vez para ver o que vai acontecer. Aperta mais um pouco. Os caras que estiquem, querem que estiquem bem? Estica bem, para ficar bem esticadinho. Agora canta com eles esticadinhos. Depois a gente acessa esse problema. Vamos lá. Já. Mais um pouco, mais um pouco. Pode entrar. Não precisa música, não precisa orquestra. Está atrapalhando. Olha, Luísa. Você tem que ensaiar mais orquestra. Está atrapalhando a voz do rapaz aqui. Canta dança, sem orquestra, pra não te atrapalhar Tá, um, dois Eu faço aqui na manga da camisa Leva lá, leva aqui O programa tem que acabar um dia, vamos lá Manda, manda um som qualquer então pra ele Isso, já Amanheci Chega Agora chega Você ficou mais de cinco minutos no ar Tá bom, leva ele pra casa Leva ele pra casa, ele é que você já tá querendo me agarrar Tá, um, dois E atenção, atenção Aluíro, bota a camisinha Bota a camisinha Olha a camisinha Bota a camisinha Bota a camisinha Bota a camisinha Bota a camisinha Atenção crianças de todo o Brasil Escreva para a produção do Chacrinha 1, 2, 4, 4 Jardim Botânico 722, 470 Dizendo que eu quero ganhar uma camiseta do Chacrinha Todos os sábados o Chacrinha vai sortear 10 camisetas Não se esqueça de botar por fora O concurso da camiseta do Chacrinha Bota a camisinha Olha que beleza de camisinha Ai, eu faço a camisinha Não, não Ai, eu ali Ai, eu Cojo numa camisinha Olha que beleza de camiseta do Chacrinha Olha a camisinha Olha a camisinha Chacrinha Olha a camisinha ali E atenção, atenção Que neste momento alegre Vamos perceber o trem da alegria Chacrinha Chacrinha Ele parece bem todinho recheado É retondinho Tão gostoso de brincar Segura-se bem na ponta dos meus dedos Entre um beijos Entre um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola Também tô querendo Pra baixo e pra cima Subindo e descendo Enrola, enrola Do jeito que eu faço Rodando, rodando Eu quero um abraço Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Eu te amo Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Numa sordinha bem rolada no palante Que não gosto se você adiviar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Se despedindo bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola Também tô querendo Pra baixo e pra cima Subindo e descendo Enrola, enrola Do jeito que eu faço Rodando, rodando Eu quero um abraço Yo, 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 yo Eu te amo É o trem da alegria Yo, 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 yo Yo, yo, yo Eu te amo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Flamengo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Eu te amo Coisa com esse menino aí, hein? Olha a garrafa aí Eu te amo Olha que esse menino tem cinco filhos Eu te amo Yo, 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 yo Eu te amo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Eu te amo É o trem da alegria E atenção, atenção Em junho o Casino do Jacrinha vai dar início ao concurso que vai fazer. Quem vai eleger a melhor quadrilha do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Inscrições na produção do Jacrinha Rua Saturnino de Brito, 74 Jardim Botânico ou pelo telefone 2599193 Atenção Luir Roda, roda, roda jeans Atenção Luir Atenção Luir Atenção Luir Falou Atenção Luir Rua 預 heard Princese Wal medicare bekommen Hal Alô, alô! Enquanto o maior comunicador do mundo se recupera, Paulo Silvino quebrando o galho no casino. Palmas para o Chacria, que é o maior comunicador do mundo! Chacria! Quem vai querer a banana verde do Chacria? Olha a banana do Chacria! Olha a banana! Quem vai querer a banana? Olha a banana do Chacria! E vamos receber agora, Cândro Becker! Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não troca, não vende, nem empresta pra ninguém O Tico tem um defeito que não dá pra consertar O defeito do Tico é danado pra mear Te comia na sala Te comia no chão Te comia na cozinha Te comia no fogão Te comia no tapete Te comia no sofá Te comia no quarto Toda hora sem parar Te comia no colo Te comia na mão Te comia no chão Te comia sentado Te comia sentado Em frente à televisão Te comia no almoço Te comia no jantar E a noite inteira Te comia sem parar Ah, então é você É você o autor dessa coisa maravilhosa Que verdade, verdade, verdade Que verdade Mas e aí, meu amigo Te comia no chão Tico 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 é um gato E a Maria quer bem Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Te comia no azul Nem empresta pra ninguém O Tico tem defeito Que não dá pra consertar O defeito do Tico É danado pra mimar Te comia na sala Te comia no chão Te comia na cozinha Te comia no jogão Te comia no tapete Te comia no sofá Te fumia no quarto, toda hora sem parar Te fumia no colo, te fumia na mão Te fumia sentado, dentro de televisão Te fumia no almoço, te fumia no jantar E a noite inteira, te fumia sem parar Sandro Becker no Cassino do Chagrinha É isso aí, valeu Sandro E atenção, atenção, sem carteira de trabalho acionada Não tem seguro de emprego É isso aí, trabalhador tem direito e precisa exigir Que a empresa acime sua carteira Os seguros de emprego do Ministério do Trabalho Já tem que ser mais de um milhão de trabalhadores brasileiros Seguros de emprego, uma conquista, um direito Da Bahia, para o Cassino do Chagrinha A banda Cheiro de Amor Chora, mas chora baixinho No meu ouvidinho, pra ninguém ouvir Grita, depois fica calado Igual ao pecado Que quer resistir Pois eu sou de cor Você me abraçou Pois eu sou de cor Pois eu sou de amor Que a dele, que a dele, esse amor Que a dele, que a dele, esse amor Ai, 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 que a dele, que a dele, esse amor Que a bebê, que a bebê se amar Chora, mas chora baixinho No meu ouvidinho, pra ninguém ouvir Grita, depois fica calado Igual ao pecado que quer resistir Pois eu sou de cor, você me abraçou Pois eu sou de cor, você me amou Que a bebê, que a bebê se amar 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 Música 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 É o cheiro do amor no cassino Lucha Cria! E atenção, atenção! No Brasil existem milhões de crianças precisando de creches. A lei diz que as empresas devem manter creches para os filhos de seus empregados. Vamos lá, vamos criar mais creches em nosso Brasil. Creches, um programa da NBA. E atenção meus amigos, agora no cassino do Chacrinha vamos receber um jovem que veio da Finlândia. Ele nunca cantou no Brasil. Ele saiu da Finlândia só para cantar no cassino do Chacrinha. Porque ele veio da Finlândia para encontrar a namorada dele que está no Brasil. Sob que o Chacrinha estava doentado e resolveu vir ao cassino do Chacrinha prestar essa honrade. Ele não fala uma palavra de português. Vamos dar aquele calor para esse menino que veio lá da Finlândia cantar no Brasil. Palmas para Dixon Sabana! 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 Palmas para Dixon Sabana, que ele merece! E atenção, atenção! Hoje vamos realizar a sexta etapa do concurso que vai eleger o negro mais bonito do Brasil. Prêmio de 100 mil cruzados e inscrições na produção do Chacrinha, ruas da Turismo de 64, Jardim Botânico ou pelo telefone 299193. O número 1 é Antônio Alves Vieira dos Santos, o número 2 é Marco Antônio Miranda dos Santos, o número 3 é Olívio Zacarias da Silva, o número 4 é Moisés dos Santos, o número 5 é Maurício Martins Mendes, o número 6 é Marco Antônio Maia da Oliveira, o número 7 é João Carlos da Silva, o número 8 é Paulo Roberto dos Santos e o número 9 é Renato Ferreira da Silva. Deze Nunes, com quem você fica, Deze Nunes? Olha, vou ficar com o número 2. Número 2, Chico Vettulip? Olha, realmente estou a gente, João Boneto, mas eu vim com o número 2. Eu estou entre o 2 e o 3, mas eu vou dar uma chance com o 3, que é muito bonito também. Número 3, Romulo Arante. Eu vou no número 7. Número 7, a vereadora Luz Milamalic. Olha, a minha admiração pela raça negra nas festividades de 100 anos de abolição. Eu vi com o número 7 que ele representa o homem negro. Por isso. Heitor Reis, Brasília para o Cacito do Chacrinha. Como eu disse no sábado passado, fica muito difícil para mim apontar e escolher homem. Eu não entendo disso. Mas mesmo assim eu vou ficar com esse príncipe etilpe, que é o número 7. Olha, o príncipe etilpe. Olha, olha esse bigode. É sem querer você. É verdade. É verdade. Isabela Queiroz. Mas Isabela, bonita, gostaria que a minha filha, que é Isabela também, está com 5 meses de idade. Se Deus quiser, a minha Isabela vai ficar tão bonita quanto a Isabela aí. Obrigada, senhor. Isabela, qual é o negro mais bonito para você? Eu também acho o número 7. Número 7. Quem entende do negrão no ano da abolição é o Edson Santana. A raça negra é a raça mais forte e mais pura do país. Já quer levar todos para casa. Eu já escolhi o meu negão. Escolhi com muito amor. O negão de número 2. Número 12. Aos outros, muito obrigado. De modo que o número 2, o número 3 e o número 7 foi um correndo para lá. Quem foi? Quem estava aqui? São só os três? É, são só os três. Então é o número 2, o número 3 e o número 7 já estão nas finais. E agora vamos receber ele, que é o Beatrice Boys, Kelly's Boys do rock brasileiro. Leão! Leão! Alô, alô, moçada! Já que vem? Tem alguma batia? Meu bem, já não precisa falar comigo, nem gosta assim. Não tem caras para me pôr mais, ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz vencinho e chora baixinho. Já não acredito, se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade, carinhos de você quer ganhar. Um dia da tia manhosa, eu brinco você. Já que vem? Já que vem? E a gatinha manhosa, eu vendo você no meu coração Quero ver você, só é manhã então Reza no meu coração, eu vendo você Filho do coral, valeu! Luz, Jaime! Aí, cumpadre, gostei, é? Ih, arrasou, arrasou, arrasou! E o corinho, nota 10 pro corinho, nota 10 pro corinho Ah, é, o corinho é maravilhoso Calma, calma, calma que tem muita gente boa pra vir ainda no programa O Chacrinha manda aquele abraço aos seus grandes amigos A Aurélio Andrade, a Nilson Pontos Malta O Adi de Moreira, Armando Nogueira, Alice Maria, Alberico Liliaquim Araújo, Leila Cordeiro, Celina Moreira Franco, Alfredo Pinheiro, Mário Labo, Jânio Quadros, Renato Pacote, Walter Lazer E aquele grande abraço para o Dr. Roberto Marinho Vamos receber agora no castigo do Chacrinha O Capitão Inicial Cheifu Yeah Boa ok anxiety FechuUI Claudinho A Marcete Pode ser obs wrestler Uma imagem, a sombra de alguém Viva, porque vivo, vivo nos seus sonhos Lento pra te alcançar Louco pra, louco pra te amar Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível de olhos verdados Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível de olhos verdados Tento encarar os fatos Você não é mais Só existe um vazio Me mexendo Dia, a voz de alheia Eu sinto a sua ausência Tornando a minha vida Sem sentido Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível de olhos verdados Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível de olhos verdados Pejaçãoya Pejação Pejação É um no É o Capital Inicial do Casino do Chaprinha Vem aí, garoto Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível os piores resultados Certas indicando caminhos errados Chegar só é possível os piores resultados Oh 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 It's sıkens indicando caminhos errados Chegar só é possível de olhos verdade Sıkens indicando caminhos errados Chegar só é possível Cantão inicial E atenção, atenção, se você está em São Paulo, o show é Silvio César. Silvio César, um dos maiores compositores e cantores da música popular brasileira, está no inverno, inteirão. Eu disse música popular brasileira, meu desculpe a nossa paga. E atenção, atenção, em junho, o casil do Chacrinho. Em junho, o casil do Chacrinha vai dar início ao concurso que vai eleger a melhor quadrilha do Brasil. Prêmio de 100 mil cruzados, inscrições à produção do Chacrinha, Rua Saturnino Brito, 74 Jardim Botânico, ou pelo telefone 259-9193. Quem vai querer o feijão do Chacrinha? Salve, salve! Jardim Botânico, é isso aí! Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem me sobra de vítima. Enquanto o velho guerreiro se recupera, Paulo Silvino no comando do cassino. Vamos falar agora um pouco desta beleza, desta orquestra filarmônica de Aluíro Rubende. Elias na percursão, olha lá o Elias, beleza. Meterlana, percursão. Aríndio no trompete, Silvio no trombone, Carlinhos no sax. Ferreira no trompete, Mosquito no baixo, Cidinho na bateria, Jorge Menezes na guitarra e o maestro Aluíro Mendes. Bota a camisinha, Aluíro, bota a camisinha. Vou chutar a bola do Chacrinha, atenção. Beleza. Quem vai querer a melancia da Maria Betânia? Olha a melancia da Betânia, beleza, olha lá. Dá a nota que dá aqui, dá aqui, dá aqui, ó. Olha aí, a melancia da Betânia. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene, Grêmilda. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. E vamos receber agora, com uma salva de palmas, ela que é a rainha do Pise Floresquene. Vai lá, vamos jogar e ganhar, porque você jogando nas loterias da Caixa Econômica Federal, você estará ajudando aos velhinhos, estará ajudando as crianças carentes do nosso Brasil. E atenção, vamos chamar agora a voz ultra, hiper, super, madiosa de Silvelei. Quem é o Silvelei? Silvelei. Não é ele, é ela aí, ela está toda brilhante. Gente que brilha, a Silvelei brilha. Brilha, é ela aí. Vai cantar o que, Silvelei? Vou cantar a Melô da Primavera, da Uir da Vinícius. Melô da Primavera, com a vima harmônica de Boston, de Aluír, Mendes. Manda. Melô da Primavera, com a vima harmônica de Boston, de Aluír, Mendes. Pode ser a Flávio. Que é a Flávio. Trim de Arras, com a vima harmônica de Boston, de Aluír. O que é isso? 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 A terceira, ele tá muito bem. A música é fantástica. O que é isso? O que é isso? Mas tá bem, não tá? O que é isso? A vereadora Ludmilla Meirink, ela vai ou não vai para o torno? Olha, a menina tem todos os ingredientes para ser exatamente uma estrela, ela é simpática, ela é bonita e ela tem uma voz muito bonita e cantou uma canção extremamente difícil. Muito bem. E agora o bigode Sarneico, de Heitor Rei. Ela não só canta muito bem, como eu acho que é importante que ela vá cantar também em Brasília. E aqui eu faço um convite para que ela vá cantar em Brasília. Mas que vá cantar também a música popular brasileira, que é fundamental para exigiar os compositores deste país, que são excelentes. Beleza, Isabela Queiroz. Isabela. Não tenho a menor dúvida, ela é ótima, tem ótima voz, é muito, muito segura e isso é muito importante. Parabéns. Quem entende de música americana é Edson Santana. E por isso, antes de qualquer solução, eu quero perguntar ao maestro Aluí Rídez, se esta música, esta melodia, está na mesma textura musical da original. Tá bom, Aluí? Vai para o trono ou não vai? Quero saber primeiro se está. E eu só vou mandar para o trono. Não fique dizendo que vai, que não vai, que quem fala que vai, não vai, sou eu. Você não fala nada. Eu vou depois do intervalo conversar com ela em inglês, conversar I Love You Forever. Agora não vai para o trono. O Esco, eu posso perguntar uma coisa a você? Pode. Está parado mesmo. Ela vai ou não vai para o trono? Ela vai para o trono? Olha, já tem uma no trono, vai sentar lá no copo da outra, cuidado. E agora vamos trazer a voz ultramaviosa, ele que há muito tempo recita poesias por esse Brasil lá fora, encantando multidões. Vamos trazer o grande Robens Genésio, o grande recitador, é uma beleza, ele vai recitar. Tudo bem, Robens? Todas horas que eu me proponho aqui, é seu, mas não leva pra casa não, senão o Boni briga, deu certo, entendeu? Vou declamar a todos vocês o presente do meu coração. Decitador. Decitador. É, decitador. Não, peraí, antes de você, aliás, o senhor, 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 o senhor. Como é que é? Decitador, declamador. Declamador. Declamador, declamador. Declamador, muito bem. Com licença, obrigado. Então vamos lá. Posso ir? Pode, pode. Minha mãe, meu grande amor, no chão da minha voz manifesta essa canção. Peraí. Preparei para esse dia da alegria da festa do seu coração. Beleza. Mãe, flor iluminada. Quer dizer, buzinou a mãe. O russo estava uma pessoa tão... Não podia dar essa buzinada na mãe de um rapaz. Bom, vamos trazer agora a voz ultramaviosa de Francisco Donato. Quem é? Tudo bem? Agora, Roluzmila, é cantor ou é cantador? Ah, é verdade. Agora é que é? Isso que eu não sei, né? Vamos ver agora. É? Isso que eu não sei. Vamos ver agora. Porque tem o declamador e o decretador. Agora, você sabia que esse aqui é cantador ou é cantor? Eu acho que no caso dele, vai tentar ser o cantor. Vai cantar? Não vai enganar. Não vai tentar, não. Olha a cara, o braço do segurança olhando pra você. Olha aí. Se tudo tem uma gratinada, ele vem aqui que nem louco. Você tem ouvidos de seda. Parece as mãozinhas do Elmar. É, já é verdade. É o Luir Mendes e a fila harmônica de Pequim. E agora, meus amigos, vamos trazer um dos maiores cantores de todo o sistema brasileiro. planetário, Paulo Ivan. Quem é Paulo Ivan? Beleza, olha aí. Ah, ele já chegou querendo comer o microfone. É, beleza. Tá bonito, Misesi. Misesi, tá de bonito, Misesi. Fala no seu microfone, Misesi. Misesi vai cantar o quê? É, eu te gosto. Isso, mas não gostam da fruta, né? Como você, não. Não, não, não. Eu acho que ela tá bonita realmente. Ah, você vai achar o que você mais gosta. Você é a Maneto Oliveira, a Suzane Carvalho, a Deise Nunes. Ah, tem tanta saída. Ou você prefere o bigode do Heitor Reis? Ou quem prefere o bigode do Rômulo? Não gosta? Você não, você é frio. É, eu não gosto. É verdade. Olha, meu filho. Pronto, obrigado. Não doeu nada. Vai cantar o... É, ele é bonito. Não sou eu. Dá um super close, peraí, dá um super close, né? Olha que maravilha. Olha que ele é bonitinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele é lindinho. Ele é muito bonitinho. Então vai cantar, vai. Vai cantar o quê? Nosso negócio é cantar, Misesi. Ele nem sabe mais. Ficou tão emocionado? Nem sei. Já conheceu o que vai cantar. Apenas garotas que eu tô vendo aí, realmente me emocionam com ele. Pau, vai para ele. Ele já vai pro trono sem cantar. Ele é bom de papo. Sem cantar, né? Mas vamos ver se ele é bom de gogó também. Mete lá. Aluír Mendes e a tabajara alfônica de Bidikerikiki. A tabajara. Nossa, caldô. É verdade. Queria ser uma belha papada. Eu tô querendo. Amor, amor. E fazer de uma cama e gerente de amor. Amor, amor. Ele não passa de uma tolinha. Entende? Ele é uma tolinha ainda. Bom, e agora vamos trazer a voz sempre esperada e querida de José Benjamin. Quem é o Benjamin? Olha que beleza. Já vai cantar antes de qualquer coisa? Quanto óculos pra você ficar cantando melhor? Você não canta melhor de óculos? Você gosta de cantar bem óculos? Assim tá bom. Assim tá bom? Tá bom. Então vai cantar ou quê? Como posso te chamar de amiga se te chamei de amor? Ah, Aluír Mendes e a fila harmônica de Moscou. Entra, entra, entra. Para, para, para. No Brasil existem milhões de crianças precisando de creches. A lei diz que as empresas devem manter creches para os filhos de seus empregados. Vamos lá. Vamos criar mais creches em nosso Brasil. Creches do programa da LBA. E agora com vocês, ela, que é uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, Marina. E agora com vocês, ela, que é uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Tinha que precisar. As luzes brilham todo dia, precisam de você. Os dois irmãos também não precisam. O hotel marina quando acende. Na, com nós dois. E lembrando ao seu avô. Os inocentes. O farol da ilha, só tira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse, outros olhos e armadilhas 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 O que é a luz do mundo? O que é a glória? E a magia? É a glória Que calor não pode, não É a magia colorida Toda essa vida Não demora muito agora Toda a gentudinha de fora Toque nesse mar Virando ceia Essa noite eu quero te ver Toda a gentudinha de fora Toda a gentudinha de fora Essa noite eu quero te ver Te envolver de seu fim Chacrinha! Tchau! 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 Vem chegando o verão, tu calou o coração É pra magia colorida, não é dessa vida Não demora muito agora, toda a circunzinha que fora Só brilhece na areia, tirando sereia É pra magia colorida, toda a filha mesmo só pra mim Dessa noite eu quero te ter Te recorde de ser você O dia inteiro te trazer Tudo que eu espero vou te dar O mundo inteiro aos teus pés Só pra poder te amar Rodo as estrelas lá no céu Numa noite feia nesse sabor Pego a lua, posto no mar Quando eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda a vida dentro só pra mim Essa noite eu quero te ter Te mover, te seducito É a Marina, o castigo do Chacrinha O dia inteiro de prazer Tudo que quiser vou te dar O mundo inteiro há três meses Só pra poder te amar Rodo as estrelas lá no céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua, posto no mar Quando eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda a vida dentro só pra mim Essa noite eu quero te ter Te mover, te seducito Marina, Marina no castelo do Chacrinha E atenção, atenção O Chacrinha manda aquele grande abraço Para os seus amigos Senador Edson Lobão Doutor Sérgio Dantino Álvaro da Camélia Sarney Filho Doutor Olavo Drummond Brisco Viana Toninho Drummond Antônio Carlos Magalhães Doutor Salmo Ramos Almir Pazianotto Antônio Martins Geraldo Magela Jorge Coutinho Mário Lago Feliza Ribeiro E aquele abraço para o governador Cafeteira E atenção, atenção Que nesse momento solene Rosa, 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 rosa Música 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 E atenção, atenção Nesse momento O cassino do Chacrinha Tem o grato prazer de apresentar El Bacajal El Bacajal Olha ele, bacajal Que beleza Que beleza Passou um perfume nesse bacalhau? Não, até não, não faz Um bacalhau, mas Não, tem que acabar com essa bacalhauada aqui no programa Que não dá Me dá uma bacalhauada ali Lá, lá Faz uma bacalhau Mais uma bacalhau Deletário bacalhau Olha que beleza de bacalhau Olha o bacalhau Para o Juvenal E atenção, atenção Que agora no cassino do Chacrinha Vamos receber com aquele aplauso A Via Nebromonte Música 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 Atenção, quem vai querer a calcinha da Isabela, quem vai? Olha a calcinha da Isabela! E atenção, atenção, trabalhadores do Brasil, a carteira de trabalho é o único documento legal que retrata a vida profissional do trabalhador brasileiro. Sem carteira de trabalho assinada, o trabalhador não tem como provar sua situação e reivindicar seus direitos. Carteira assinada é a primeira profissão. E agora vamos receber os sensacionais da música pop brasileira, é o Grupo Zero! 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 Não há mais lugar pra quem quer viver um grande amor. Ninguém quer saber Cooper Ninguém quer saber De parar pra pensar Um pouco mais com o coração É um mundo estranho e mau, огром static e grande A criançafenALLY Amém. 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 É a número 2 É a número 2 Ganhou a número 2 Ganhou aqui 10 mil cruzados E as duas ganharam Cada uma ganhou o seu Pocomol Muito obrigado E vamos receber agora Os Calouros simpaticíssimos É um casal de Calouros Porque a certeza Que o Brasil inteiro vai adorar Vamos receber com muitos aplausos Chevette parece até Merchandade de automóveis Chevette e Fátima Escorte Sobral, manda bala Eles vão dançar Eles vão dançar E aí E aí E aí E aí E aí Oh! Tell me that it's a dream. I'm dreaming. Oh! Don't you stop me going dream I'm dreaming. You came into my life without no reason why, Tá bom, tá bom, palmas! Eles vão para o trono! Eles vão para o trono! Podem ir para o trono, já tem 61 no colo do ospedes, já tem uns 3 ou 4 lá no trono. E atenção, atenção! Alô, seu Lucena, acerte a sua vida acertando na cena. A cena é a nova loteria de números da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, tudo para o bem social. E vamos trazer agora a maior cantora de todos os tempos! E a mais bonita também, com vocês, Rosana! A CIDADE NO BRASIL Não vamos esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar o bom pródigo Um gatinho, um amor, uma cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito O sonho que sonhei pra mim O fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Se o que custará Nem que leve a vida inteira Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho que sonhei pra mim O fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Como se o que custará Como se o que custará Nem que leve a vida inteira Eu quero ver você Como se o que custará Só quem ama não se cansa de esperar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Como eu te amo Beijo Tchau É uma beleza E até em proteção Aluír Mendes Olha a camisinha Aluír Olha a camisinha Vamos torcer agora As camisinhas do programa Sacrinha Camisinha para Franklin Alves São Francisco Boiás Fernando Roberto Pilar De Alagoas Uma camisinha para Cláudio Inácio de Oliveira Jumbá, Minas Gerais Uma camisinha para Dineia Maria Raposo Marcelo Branco, Salvador, Bahia Camisinha para Júlio César García Centro Platina, São Paulo Camisinha para Roberto Aparecido Fernandes Vila Santa Catarina Calcaia do Alto Cotia, São Paulo Uma camisinha para Valéria do Socorro De Melo Cardoso De Baldecãs, Pará Uma camisinha para Jurema de Almeida, Campos Praia Campista Macaé, Rio de Janeiro Uma camisinha para Idilaine Idilaine Lima Jardim Gramado São Gabriel Doeste Minas Gerais Camisinha para Wilson Barbosa Rangel Da Paraíba Não, aliás Ele é Wilson Barbosa Rangel é o lugar É de Rangel Da João Pessoa Da Paraíba Viu, menino? Ganharam a camisinha Do Sacrinha Bota a camisinha Bota a camisinha Quem vai querer a camisinha do Sacrinha? Olha a camisinha do Sacrinha E atenção, atenção Atenção, atenção, atenção Neste momento, Solene Vamos aproveitar O empejo Para mostrar Um dos grandes galãs Da seleção brasileira Armando na Câmara 3 Olha que beleza Ah, é o gostoso do Brasil E na Câmara 4 Ali Santoro Olha o Santoro Que está bonitinho Na Câmara 4 Olha o piloto Olha o piloto O negro mais bonito Do universo O piloto Aqui na Câmara 4 A beleza do Tony Olha aí A beleza grega de Tony E lá em cima do puleiro Todo empuleirado O Hélio Paul Alô, Hélio Paul É verdade E lá dentro Sentado lá dentro Apertando aquilo tudo É o Mar Pérgio O maior diretor de TV De todo o sistema planetário E vamos agora, neste momento Receber N Que Não, pera aí Não vamos receber ninguém Agora que tem N Atenção, quadrilhas Em junho O casiro do Sacrinha Vai dar início Ao concurso Que vai eleger A melhor quadrilha do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Inscrições na produção Sacrinha Rua Saturnino de Brito 74 Jardim Botânico O pelo telefone 259-9193 E vamos receber agora Um lançamento da gravadora Recarei Alô, Chico Recarei Vamos trazer aqui Em homenagem O grupo 747 Essa música Vai para Ronald Reagan Margarine Tresher E o patrão E Caetano Veloso Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô por tudo Só não tô com dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Curtindo o sol que nem na prima É uma zorra No Rio de Janeiro Transando mais do que Sodoma e Roborra Artista de TV Ninguém paga nada pra ver A praia é tudo igual Todo mundo Tudo se cobra Canção Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô por tudo Só não tô com dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô por tudo Só não tô com dinheiro Nem na prima De um guerreiro Que venga, que venga Vamos nessa, galera Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro É uma zorra Eu tô no Rio de Janeiro Cantando mais do que Sodoma e Roborra Na lua Na lua o que se vê Amor tem pra dar e vender Brincar e se perder Tudo que brincava me dá prazer Bom, eu tô que vindos Brincar e weakest Muitas mulheres Abram com tú Brincar e Pete Com a Lívia, vem, 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 vai Com a Lívia, em janeiro Com a Lívia, em janeiro Com a Lívia, em janeiro Com o Tico, o Sol, que vem aqui de um ferreiro Com a Lívia, em janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma sorra Rio, em janeiro Cando no rato que sozou me boborra Rio, Rio, Rio Rio, Rio Rio, em janeiro Com o Tico, o Sol, que vem aqui de um ferreiro Rio, Rio, em janeiro É o 747 no Cacema, no Sacrinha Alô, alô, Aluí, roda, roda, roda Alô, 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 alô Eu encontrei um riquetinho divertido Tenho certeza que você vai estar Enquanto o maior comunicador do mundo, que é o Sacrinha, descansa merecidamente Ao lado da sua querida Florinda Paulo Silvino, no comando do casino Vocês querem a bola do Sacrinha? Olha que eu vou chutar a bola do Sacrinha Vocês querem o feijão do Sacrinha? Taca-lhe o feijão Taca-lhe o feijão Ricardo Amaral Ibrahim Suede Iselgar Angel Napoleão Veloso Ministro Antônio Carlos Magalhães Doutor Olavo Drummond Sarney Filho Doutor Sérgio Cantino Humberto Saad Álvaro da Camélia Belida Ribeiro Amaral Neto Santos Filho E aquele abraço para José Eduardo Guilherme E com vocês O maior intérprete da música popular brasileira Vamos receber Moraes Moreira Vem, o cá será tarde Pra essa tempestade Nos deixar em paz Ah, se faz tempo bom Nossos corações Vão bater iguais E no mesmo tom Vão cantar canções Canções imortais Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Como o tempo passa A esperança do vento Pode até levar Sim, no dado momento Todo o sentimento Do lado de lá Meu amor Quantas ilusões Quantas ilusões Pertidas no ar Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Vem, o cá será tarde Traer pra tempestade Nos deixar em paz Ah, se faz tempo bom Nossos corações Vão bater iguais E no mesmo tom Vão cantar canções Canções imortais Canções imortais Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Como o tempo passa As esperança do vento Pode até levar Sim, no dado momento Todo o sentimento Do lado de lá Meu amor Quantas ilusões Pertidas no ar Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal me fiz Vem me perdoar Morais, moreira! Morais, moreira No castigo do Chacrinha E agora vamos realizar A sexta etapa do concurso Que vai eleger A negra mais bonita do Brasil Prêmio de 100 mil cruzados Inscrições à produção Sacrinha-Rua Satornil de Brito 74 Tarudim Botânico Ou pelo telefone 259-9193 A número 1 É Ana Lopes Mariano A número 2 É Solange Roja dos Santos Número 3 Maria de Fátima da Silva Número 4 Márcia Cristina de Nel Número 5 Luzia Augusto Durval Número 6 Darlene Cássia Oliveira Número 7 Maria das Graças de Oliveira Número 8 Ana Maria Cruz da Silva Número 9 Marlinda Silva Santos E Número 10 Janaína da Silva Da Conceição Vamos a baixa Primeira na lista Que é a Miss Brasil Daisy Nunes Daisy Quem é? Olha, Paulo Tá difícil Mas é a número 4 Número 4 É a número 4 Chico de Careiro Paulo Chubino Realmente são todas muito bonitas É a número 1 Linda, maravilhosa Mas eu vou ficar Que é a número 4 Que é a mais alegante Número 4 4 É a número 4 Simone Carvalho São todas muito bonitas E a número 1 também É muito bonita Eu vou dar chance Para a número 1 Rômulo Arantes Eu vou escolher a número 6 Olha lá, olha lá Vanessa de Oliveira São todas lindas Mas eu vou ficar Com a número 8 É a número 8 Ludmilla Maric Olha, muito ar Para todo mundo As moças são lindíssimas São lindas Lindas Eu vou atender Eu acho que a negra Marquinhos para mim São todas lindas É a número 8 É a número 8 Número 4 Isabela Queiroz Isabela Quem é? Eu estava na maior dúvida Porque eu gostei muito da 2 e da 4 Mas eu acho que eu vou ficar com a número 2 Número 2 Quem entende de mulher bonita É Edson Santana E já escolhi É uma igualzinha minha Que tem os olhinhos verdinhos Iguais aos meus Quem é que tem o olhinho verdinho ali? Número 4 Número 4 Obrigado as outras Já estão classificadas para a grande final A número 1 A número 2 A número 4 A número 6 E a número 8 E agora Diretamente de Salvador Para o Rio de Janeiro Alô, tudo a merdosa Aquele abraço De Salvador para o Rio A banda Bel Deus, intimidade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no é bem o homem cósmico A invenção nem onde ele sabe como aconteceu A invenção nem onde ele sabe como aconteceu A ordem Ou submissão do olho seu Transformou-se Na verdadeira humanidade É papeia O código de guerre E no dia Geroa as estrelas Osiris Proclamou o matrimônio com índice E o mal certo Irado o assassino E impera Hoje levando avante A vingança do pai Velho a santo império do mal Sentiu o grito da vitória Que nos certos faz caber Tutankamon Deixe-se Acaí-natum Deixe-se Tutankamon Deixe-se Acaí-natum Eu falei paraó Ê, paraó Tomou o outro pelotinho Ê, paraó Pirâmide a base do Egito Ê, paraó Tomou o outro pelotinho Ê, paraó Y, paraó Paraó, 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 paraó. Pelorim, uma pequena comunidade, que fora em Lodúnia, em laço de confraternidade. Despertarmos a cultura e gíria no Brasil, em vez de cabelos de um mar, Seremos turmante de Tutankamon, e nas cabeças se enchem de liberdade. O povo negro, verde e corda, e deixamos de lado a separação, cadê? Tutankamon, deixa o pé, acaína, tom, deixa o pé, acaína, tom, deixa o pé, acaína, tom. Eu falei paraó, e paraó, e que ela não se rebe, então? E paraó, partindo na palma da mão, e paraó, esse é o pé, acaína, tom. E paraó, e que ela não se rebe, então? Corinthians! Calabou, e que ela não se rebe, acaína, tom. Despertarmos a cultura e a caína, tom. Eu falei paraó, e que ela não se rebe, acaína, tom. Fala, Fala. É a Pantanel do Cassino do Chacrinha. Pantanel! Obrigado, obrigado a vocês. E atenção, atenção. Alô, seu Godofredo. Agora o trabalhador tem seguro-desemprego. O primeiro passo para garantir o seguro-desemprego é exigir da firma, no ato da dispensa, eu disse no ato, o formulário do seguro-desemprego. E não se esqueça que o domicílio bancário é, sempre e será, a Caixa Econômica Federal. Ministério do Trabalho conquistando o direito para os trabalhadores do Brasil. E agora vamos receber um dos maiores caloros de todos os tempos. Salva de palmas para Hamilton! Olha o Hamilton, que beleza. E aí, amigo, vai mandar bala aí, meu irmão? Vamos mandar bala, né? Vai cantar o quê, meu irmão? Eu vou cantar Medo Feroz. O quê, meu irmão? Medo Feroz. Hã? Medo Feroz. Medo? Tá com medo, meu irmão? Tá com medo. Aliás, no brasileiro, tá todo mundo com medo. Puxa, de vida, tá demais, né? O medo geral. Chacrinha, um beijão pra você, viu, Chacrinha? Aê, suaê, alô, 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 ir, com aquele medo. É verdade. Ataque aí a Vila Harmônica de Xangai. Se todo mundo quiser cantar, pode cantar. Júri, eu não queria te receber mais dentro de mim Não sou eu só Eu sei por mim Tava fé Da gente ficar juntos E não sofrer E se eu te perdi um dia É que eu antes não sabia A solidão agora Dói em mim Oh, mas para o adulto Eu não queria Ter você Já não podia É Esse meu medo foi Feroz Quis entrar na tua vida Não Cheguei a nada E o tempo parou Não te dá voz Júri, eu não queria E um dia É que eu antes não sabia A solidão agora Dói em mim Vamos lá De esquecer Eu não queria Ter você Já não podia É Esse meu medo foi Feroz E ainda Quis entrar na tua vida Não Cheguei a nada E o tempo parou Pra onde nós Lá em cima agora Se esquecer Eu não queria Ter você Já não podia Ter você Já não podia É Já não podia Já não podia Ah, mas para o amigo Atenção, atenção Atenção ao auditório Ele vai para o trono Não vai Está fraco Ele vai Ele vai para o trono Olha, tem uma pirâmide de gente lá Não sei como é que você vai fazer lá Tem 51 na cabeça do outro O trono hoje está lotado E agora, meus amigos Vamos trazer o nosso entrevistado de hoje É um grande amigo meu, particularmente É um colega sensacional E realmente O pessoal fala tanto aí Que nova safra de humor De gente nova fazendo humor Aí está Um grande humorista Um jovem grande humorista João Kleber João Kleber fazendo um tremendo Sucesso no teatro da cidade É de quarta a domingo, né? De quinta a domingo É de quinta Sábado e domingo Com duas sessões Beleza Direção do mestre Chico Anílio É isso aí Sabe tudo A primeira pergunta é de seis minutos João Kleber Nós queremos saber Se no dia a dia Você é uma pessoa engraçada Dia a dia? É Ah, eu sou uma pessoa alegre Eu sou uma pessoa que É... Representa Cuidado, cuidado Pera aí Não diz uma pessoa alegre Que você sabe O que isso significa É uma grafinha É um perigo Não, mas eu sou uma pessoa normal Dos meus trinta anos Uma pessoa alegre, normal Não tenho... Não sou uma vez assim Tesoura, fechada, não Sou alegre Agora, humorista Eu sou no palco É outra coisa Obrigada Chico Recarei João Kleber Diga, Chico No dia de hoje É muito difícil Fazer as pessoas rir Quanto a zona do país Como ele está Assim as pessoas Custa muito O ir ou a parte Você vai rir? Olha, Chico Realmente É... Pra mim Fazer humor É... É mais fácil Talvez Pra mim Difícil seria fazer um armário Porque eu não sou marcineiro Agora, o Brasil Está um prato cheio Pra fazer humor Se você for a Brasília Fazer o estágio De uma semana Sem dúvida alguma Você vai fazer Três espetáculos de humor Eu acho que está fácil Não está difícil Obrigado Simone Carvalho Oh, Simone Carvalho Beleza Oh, meu amor Moldo você todinha Que inteira Oh, João Kleber Eu sei que você faz Todas as vozes Você invita Todas as personalidades Qual as três Que mais o público delira Três Camerão Alô Realmente Alô 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 Agora outra imitação Que lá no teatro O pessoal curte bastante Olha Eu queria falar É Mas é É sensacional Esse auditório é incrível Paulo Silveiro Você é sensacional Você é incrível Mas você é mesmo Tá legal Você é incrível Não perca Não perca o João Kleber No teatro da cidade De quinta a domingo Ele é incrível Ele é sensacional Esse é uma E tem O seu Olha Entende Simone Você por favor Eu não pedi pra você Toda vez que vier o programa Do Saquinha Me consultar Entende Porque é o seguinte O Paulo Silveiro Fica aqui esse negócio Nenê Nenê Eu não gosto Entende E é o Pelé Obrigada É isso aí Vamos ao Romulo Arantes Olha aí Aí pessoal Eu vi o João Kleber No teatro É fantástico Vai assistam Vocês vão morrer de rir João Eu já sou um cara Que te curto muito Sou teu amigo Você sabe disso Obrigado E acho uma coisa bacana Que você está sempre enaltecendo Chico Anísio Que é o mestre dos mestres Vai aqui a minha admiração também Mas aqui está a pergunta O casamento grande Como é que é A galera aqui quer toda saber Não quer Está nos planos dele Ou não está Casamento Não, não Quer dizer O meu sonho é ter uma família Ter filhos Construir uma família legal Sem dúvida alguma Olha aí Olha aí Claro Agora é o seguinte Se a Simone Carvalho A Vanessa de Oliveira A Ludmila Todas as mulheres Aqui presentes Quiserem Tentar um namoro Cada três meses Vamos fazer uma permuta Agora desde noite Se o Rulé Iglesias É deixado Não tem problema Beleza E vamos agora A pergunta de Vanessa de Oliveira Grande Vanessa E aí Vem cá Humberto Humberto Me desculpe Mas é o seguinte Você acha que Humberto Humberto está fazendo Aquilo tudo Levando ela Para assinar contrato Levando ela Para provar O vestido em Paris Levando ela Para jantar Está fazendo aquilo Mas eu estou até Interessado no Humberto Saad Para ir a Paris Você já disse que é alegre Agora você está dizendo Que está interessado Eu estou interessado Eu estou interessado No Humberto Saad Para ficar ao lado Da Vanessa Ah Tô ligado Pronto Passou lá Vanessa por favor Tudo bom João Tudo bem Vanessa Me conta a emoção De ser o Como Padrinho Seu show diretor Do Chifanismo Para mim Foi o maior presente Que Deus me deu Nesses últimos tempos Foi ser dirigido Mais para o Chifanismo Amém Vamos agora A Ludmilla Mairic Ô João Kleber Que bom te ver de novo Obrigado Mas eu estou te achando Um pouco mais magro Você está parecendo Até um dançarino Espanhol É homenagem ao Chico de Carreira É homenagem ao Chico de Carreira É homenagem ao Chico de Carreira Inclusive no espetáculo Oferece uma homenagem ao Chico de Carreira Ah é? A Chanta A Chanta Tá bem A Chanta A Chanta, né? A Chanta João Kleber Eu sei o quanto é difícil fazer humor Qual é o ingrediente no teu entender O ingrediente fundamental do humor Olha, o importante é fazer rir, né? O humor é uma coisa ortodoxa É preto e branco Cada humorista tem o seu estilo de humor A própria sátira É... A definição da sátira do humor É ridicularizar, criticar, ironizar Qualquer situação do real Então se você pega o real Você transforma isso em humor É um grande ingrediente A política, o cotidiano A sociedade em si Depende do tipo do humor Depende do humorista É muito relativo Muito relativo Vamos agora ao bigode elegante É o Sarney ao contrário É o Sarney ao contrário É o Sarney ao contrário Eu acho que o humorismo do Brasil é uma das coisas mais sérias Realmente mais sérias deste país E você que demonstra o talento Está aí o Paulo Silvino, você Eu gostaria de saber qual é o momento mais sério da tua vida E que momento você tem que exercer a tua seriedade Ahahahah Não vai dizer isso aqui que você vai tirar o programa do ar Ela riu bastante também Mas na hora ali você leva a sério Que amor! Às vezes é aquela situação né É, é, é Às vezes a gente mente um pouco Diz que vai uma, duas, três vezes Mas tudo bem Pra mais um momento mais sério da minha vida É quando eu vou... Ali tem que ser sério mesmo, ali não tem erro, tem que ser sério mesmo. Não tem humor. Ali não tem humor, com o bolo ali não tem erro, ali é sério mesmo. E vamos agora à beleza, à elegância e à suavidade de Isabela Queiroz. Alô, Isabela. Tudo bem? Chega, querido. John Kleber, você que tem feito brasileiro ri tanto, o que hoje em dia no Brasil é o maior motivo de rir? Por exemplo, tem vários, né? A carta da Constituinte, que ainda não foi entregue. Esse é um exemplo. Os deputados terem que comparecer obrigatoriamente a pedir o presidente da Constituinte. E outras tantas, como por exemplo, não poder votar no Brasil ainda. Da presidente. E agora com vocês, a voz maviosa. A vovó. A vovó é de Santana. Eu sou um vovó de respeito, cinco netos e sem fazer palhaçada. É uma vovó. Cinco netos, três netas. Olha aí, John Kleber, me responda sério, sem rir. Qual o conselho que você dá ou daria para quem está começando, pretendendo ser humorista como você? Em primeiro lugar, humildade. Beleza! Palmas para o John Kleber! E reconhecer que os humoristas brasileiros, como Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Jô Soares, Costinha, Walter Dávila, Brandão Filho... Mas a nova geração só tem você? Não, mas escute só. Cadê os outros? Mas é o que eu estou dizendo. Esses homens, esses humoristas que eu citei, é o conselho que eu estou dando para quem quer ser. É justamente isso. Seguimos. Não, não deixa ele, não fala mais negócio de cómic com ele, que ele vai falar aquela piada velha. Ele está louco para tirar o programa do ar hoje, eu não sei porquê. Este é João Kleber, com tremendo sucesso no teatro da cidade, o humorista mais jovem e mais talentoso do Brasil. Obrigado. Para finalizar, atenção, silêncio um pouquinho, por favor. Para finalizar o seguinte, aproximadamente hoje, hoje está fazendo, dia 21 hoje, né? Dia 21. Dia 21 está completando. Oito anos que eu pisei a esse palco, aqui no Teatro Fênix, no Planeta dos Homens. E a primeira pessoa... E por coincidência da vida, a primeira pessoa que eu encontrei na porta e não me conhecia foi o Silvino, que quem estava me dirigindo, foi uma cena que eu fiz com o macaco, que é o nosso querido Pessine, e o Silvino falou, tu leva a gente. E eu nunca esqueci disso. Isso é de coração e verdadeiro. Tudo de bom. Beijo. Beijo pra você. Beijo. E se você estiver em São Paulo, o show é Silvio César, o maior compositor e cantor da música popular brasileira no inverno e verão. E atenção, atenção, atenção empresário, a lei diz que as empresas devem manter creches para os filhos de seus empregados e descontar o que aplicarem no imposto de venda. Vamos lá, empresários. Creches é um programa da LBA. E vamos agora receber com carinho a melancia. A melancia da Simone Carvalho. Quem quer a melancia da Simone? Bota lá, ali, ali, elas não ganharam nada. E atenção, atenção, meus amigos, porque agora vai pegar fogo. Vem aí o Everything Happy. Vem aí. Vem aí. O que é isso? 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 Atenção aí, Luísa! Roda, Roda! Roda, Roda, Roda... E atenção então Alô, 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 alô As buzinadas estão acumuladas em 12 mil cruzados E eu buzinei oito vezes Eu buzinei oito vezes, vamos ver A carta veio, beijinho, beijinho Que loucura é essa? Não, essa carta aqui tá gelada Essa carta não é pra mim não Querida Xuxa, gostaria muito de te conhecer E passaram, a engraçada, a produção tá totalmente alfânica E atenção, o Chacrinha vai buzinar Quantas vezes? Quer dizer, ele quer uma camiseta Ele quer camiseta, não sei Tira o rosto, vamos lá É verdade Vamos passar o dia inteiro aqui, vamos ver Não, não saia de casa que vai acabar já Pera aí, não, mude de canal Vamos sortir aqui, seu Amaral Os produtos Lomo e Algueris vai usar aqui Que loucura, hein? Pois é, a carta de todas as produções desse jogo Menos 10 que estamos vendo O Chacrinha vai buzinar 5 vezes Ai, o meu pé Ai, o mundo vai buzinar 5 vezes Olha aí Errou, errou E fica acumulado então para 13 mil cruzados E agora, meus amigos Vamos trazer... Ah, não vamos trazer ninguém E vamos agora jogar os valores aqui Vamos aí, é o primeiro calor O número 1 Aluir Mendes Tico, Tico é um gato Que a Maria quer bem Não dá, não troca, não vende Não empresta pra ninguém O Tico tem o dever Tá bem, tá, tia É aquela música de sacanagem E agora o número 2 É o número 2, vamos lá Beleza, tá bom, tá bom Já tá bem, já todo mundo já viu E agora nós vamos cantar Eles vão dançar É o casal, é o número 3 Música para a dança, Sobral Tá uma beleza, tá bom, Sobral Tá uma beleza, que beleza E agora vamos ouvir a voz madiosa Do número 4 Número 4 Juro, eu não queria Te esquecer Mas dentro de mim Não sou um só Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Agora vamos ouvir a opinião Dos nossos analistas A nossa primeira analista É a Miss Brasil Deise Nunes E aí, Deise É difícil Mas eu vou ficar com a número 2 Número 2 O rei da noite no Rio de Janeiro É Chico Recarei Qual é, Chico? Fala, Chico, não fica de vida escolhendo Com o número 4, é muito bom Mas eu vou ficar com a número 2 Que realmente é o número 2 Número 2 Simone Carvalho É bom, é uma disputa muito difícil Mas eu vou ficar com o número 4 Número 4 Robo Varante Eu vou ficar com aquele casal simpático A moça maravilhosa É o casal, é o número 3 Vanessa de Oliveira Eu fico com a número 2 Número 2 Ludmilla Maric Oi, Paulo Silvino Primeiro eu queria dar um parabéns A estilista Vera Canholato Pelas lindas roupas que ela criou para a Chacrete Estão maravilhosas Ah, tá realmente Estão lindas Olha que beleza de roupa Olha o arranjo Não, basta a roupinha dela Basta aqui Abaça aí pra mostrar a roupinha da moça Olha que beleza de roupa Tira o dinheiro da przecha Olha, essa roupinha Realmente uma verdadeira artista Eu fico louco com essa roupa Eu queria fazer uma roupinha dessa pra mim E atenção, atenção Vamos ouvir E aí Eu fico com a número 2 Porque é uma artista realmente Número 2 Maravilhosa É, correi Quero aproveitar a oportunidade Pra convidar esta moça magnífica para cantar em Sobradinho, lá em Brasília. É a número 2. Número 2, Isabela Queiroz. Ah, Silvino, é uma pena ter que escolher, porque todos são ótimos. Mas eu tenho que ficar com a número 2. Número 2, quem entende de calouro é o Edson Santana. Não tem nada de 1, nem 2, nem 3, porque o melhor calouro... Tira esse bagulho da minha frente aqui. O melhor calouro é o número 4. É o número 4. Vamos ver aí. Com você, quem ganhou? É o número 2. Número 2, pelos analistas. Peraí, vamos, vou chegar lá. É o número 1. O número 1, com a sacanagem dele, já dançou. É o número 2. É o número 3. É o número 4. É ela, então, é ela. É ela, o melhor calouro. É ela. Palmas para ela. Já está na final. Está levando agora uma nota aqui. Guitéria Silvino. Agora, por favor, pode ficar no seu trono. Certo, vamos mostrar só mais uma vez essa roupinha que eu fico louco. Olha a roupinha de agora. Que roupinha. Eu fico louco com essa roupinha, entendeu? E atenção, meus amigos. Vamos receber agora a abóbora da Cláudia Raia. Porque aí vem ele, Alexandre Braça. Tanto tempo foi. Não me esqueça que, de repente, eu vou começar a tocar meu amor. Você é demais, você leva atrás do mar de amor. O que eu quero é sentir teu calor. Acreditar. 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 Seja como for. Mandando. Oh, vem me mandando. As vibrações do ar. Só assim, nada. Flamengo 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 Quando o tempo foi, não esqueça que de repente eu vou Começar a tocar no amor Você é demais, você é de trás do mar de amor Porque quem quer é sentir teu calor Acreditar Acreditar no amor Acreditar Seja como for Mandando Vem me mandando As vibrações do ar Acreditar Acreditar no amor Acreditar Seja como for Demais Mandando Vem me mandando As vibrações do ar As vibrações do ar As vibrações do ar Eu me ligo na história do livro Eu só me ligo em você A cama não me comporta Se nela você não está Rola Rola de um lado pro outro Procurando Te encontrar Para beber Vem me dar só um pouquinho Vem nascer calor Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem me dar só um pouquinho Vem pra me amar Se eu não te tenho acordado Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Então começo a ler Mas não me ligo na história do livro Eu só me ligo em você A cama não me comporta Se nela você não está Rola de um lado pro outro Procurando Te encontrar Vem me guinar só um pouquinho Vem dar seu calor Vem me dar só um pouquinho 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 Estou falando no seu microfone Alô, alô, alô Obrigado, Leleco Obrigado, Nanato Obrigado, Sonday Game Check